Saudações, tricolores! Sejam bem-vindos ao canal Máquina Tricolor. Eu me chamo Leandro Goulart e sou torcedor da primeira e mais importante instituição futebolística desse país. Galera, fiz um bordão de abertura aí, mas porra, tenso, bolado, tô muito bolado, tá? E aí você deve estar se perguntando, caramba, por que o Leandro tá bolado? A gente ganhou o jogo de 2x0? Cara, tô muito bolado, eu tô tentando puxar na memória aqui uma arbitragem tão vergonhosa, mas tão vergonhosa quanto essa. Confesso que eu não tô me lembrando, não sei se é porque eu tô de cabeça quente. O cara deu uma prorrogação de acréscimo pro Cruzeiro, uma prorrogação. Não tem jogo de Copa do Mundo? Empatou, vai pra prorrogação? São dois tempos de 15? O cara deu um tempo de prorrogação pro Cruzeiro, cara. Se ele desse 8 minutos já era muito, o cara deu 15 minutos, 14 na verdade, para o Cruzeiro. Primeiro deu 11, depois deu mais 3. O que me afetou, que tá me deixando muito chateado também, além dessa arbitragem vergonhosa, criminosa, é a lesão do Alexander. Eu não sei se é grave, não sei se não é. Pela imagem, pelo que eu vi, parece grave, tá? O peso do jogador no joelho dele, na posição que foi, né? Dobrando ali pra dentro. E o que me chamou muito a atenção foi a forma, o desespero dele. A pessoa sente, cara, principalmente atleta. Por exemplo, eu sou lutador. A galera que é lutador, quando se machuca e é sério, a gente sabe. Entendeu? Assim como o jogador. E aquele choro dele, aquele desespero dele, é preocupante demais. Tô tenso, tô aflito aqui pra saber a situação, a real situação dessa lesão do menino. Antes da gente começar a falar sobre esse jogo, já vou pedindo pra vocês deixarem o like aí. E se inscreverem, quem ainda tá inscrito, tá aí. Interagem nos comentários aqui, gente. É muito importante. Fluminense 2, 3-0-0. Eu tô em estado de nervo até agora. Tô nervoso demais. Com a arbitragem, com a lesão do Alexander, com a narração inacreditável. A narração inacreditável. Fui obrigado a assistir o jogo, porque era o único canal que tava passando, né? Confesso que me arrependi. Falei com a minha mulher que agora, quando for assim, eu vou assistir o jogo no Boteco Betano Tricolor, sem imagem mesmo, porque não dá. Eu vendo um jogo onde o Fluminense sendo garfado e os caras exaltando a grande partida do Cruzeiro, falando que o Cruzeiro é um time que vai brigar por coisa grande no campeonato e uma atuação digna do time bicampeão da Libertadores, tetracampeão brasileiro. Cara, se fosse Vasco, Botafogo ou Flamengo, que estivessem jogando, o que a gente ia ver era eles massacrando a arbitragem. A arbitragem acabou com o Fluminense. Eles iam fazer isso, massacrar a arbitragem, e iam falar que era uma partida épica, heróica, histórica, um time com um a menos, depois com dois a menos, segurando, vencendo. E a gente não viu isso na transmissão. Aí depois, vocês aí ficam indignados quando divulgam pesquisas e falam que o Fluminense é décimo terceiro, décimo quinto. É por isso que o Fluminense aparece desse jeito nas pesquisas. É por isso. Vocês acham que conquistar novos torcedores tem a ver com somente títulos e grandes jogadores? Não é, cara. Não adianta você conquistar títulos e ter grandes jogadores. Se fosse assim, o Fluminense estaria entre as cinco maiores torcidas. Você pega ali o período de 2005 a 2012, onde o Fluminense teve grandes conquistas, teve campanha épica em Libertadores, teve grandes craques contratados, teve grandes ídolos como o Fred, o Fluminense teria aumentado muito a sua torcida. Mas é esse tipo de coisa que define um time ser, não vou dizer simpático, mas ser carismático ou não, para que as pessoas escolham ele para torcer, pô. Como que você assiste uma transmissão em que você vê o Fluminense sendo massacrado pela arbitragem e os caras não fazem uma crítica sequer à arbitragem, nenhuma, nenhuma. Não fizeram crítica alguma à arbitragem. E eu estava vendo agora há pouca live do André após-jogo, ele falou que esse cara é árbitro fervo. Como que você não vê crítica nenhuma e você vê exaltação ao time que está jogando em casa, que está deslotado, perdendo para um outro e está com dois a menos? Sendo que um jogador nosso foi expulso num pênalti inexistente, absurdo o pênalti que o cara inventou, absurdo, ele conseguiu expulsar o André. E no lance que o Alexander se machucou, o cara foi na frente dele, ele sequer parou o jogo para o garoto ser atendido, cara. Foi na frente dele, pode pegar o replay do lance aí, foi a dois metros dele, ele literalmente, desculpa a palavra, cagou para o garoto. Enquanto teve vários lances ao longo do jogo, que o jogador do Cruzeiro caía, ele parava o jogo, o jogador do Cruzeiro caía para simular falta, para parar um ataque do Fluminense, ele parava o jogo. Cara, eu estou indignado, estou revoltado, eu não consegui comemorar esse resultado. Porque esse resultado era muito importante, porque a gente tem um jogo contra o Cuiabá no sábado, que era importante nós vencermos hoje, para recolocar o time nos trilhos e para dar tranquilidade para o Diniz, poupar todo mundo nesse jogo contra o Cuiabá sábado. Porra, se a gente precisar de força máxima para derrotar o Cuiabá em pleno Maracanã, com quase 50 mil torcedores, já vendeu mais de 30 mil, já vendeu 35 mil, não sei. Porra, arrego, fecha as portas. Diniz pode poupar quem ele bem entender nesse jogo, até o Fábio, porque terça tem jogo contra o Flamengo. Pô, o time estava aqui numa atuação maneira, concordo com o André do Sentimento Tricolor, estava numa rotação mais baixa, segunda marcha ali, tranquilinho, administrando o jogo. Todo mundo jogando bem, todos estavam bem no jogo. E aí começa o árbitro a aprontar das dele, a gente perde o André. E aí termina o jogo com menos dois, porque o Alex Sanzi se lesiona. E é um garoto hoje que é vital para o time. O Fluminense hoje fatalmente tem a melhor dupla de volantes do país, que está da América. Dois jogadores que em breve a gente vai estar vendo na seleção. Aliás, o André já está convocado. O Alex Sanzi em breve vai estar sendo convocado também para a principal. e certamente vai jogar no time grande, na Europa. Cara, eu estou aqui... Eu estou com um estado de nervos absurdo. O presidente do Flamengo tem que tomar uma atitude, cara. Nem que seja interna. Interna no que sentido que eu estou falando? Cara, conversa com os caras e explica. Meu irmão, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Atlético Mineiro, esses times aí. É muito raro a arbitragem fazer o que fizeram, o que fez com a gente hoje contra eles. Já não faz. E se fizer, os jogadores vão em cima, metem o dedo na cara do árbitro, puxam pelo colarinho, só falta dar um safanão, o árbitro não faz nada. Com a gente, os caras, além de fazerem, se você reclamar, vai te expulsar, igual aconteceu com você, André. Se é com o Palmeiras, Atlético, Flamengo, Corinthians e outros aí, o árbitro não faria o que fez com o André. Sequer daria o pênalti. Então, a direção institucional do Fluminense, o Mário, seja lá quem for, tem que chamar os caras e conversar com os caras, meu amigo. Eu não tenho condições de institucionalmente ser forte, tá? A gente tá abaixo, árbitro faz o que quer, imprensa fala o que quer da gente, rival fala o que quer da gente e eu não tenho poder pra reação. Então, vamos organizar as coisas aqui dentro, amigo. Não vamos dar chance ao azar pra árbitro ficar sacanhando a gente e não vamos dar oportunidade pra ele fazer o que ele quer, que é expulsar o jogador nosso, amarelar. Não reclamo, veementemente, como aconteceu com o André ali. Fatalmente deve ter falado alguma coisa pro cara, o cara expulsou. Você não vai ver um jogo do Fluminense igual aquele Flamengo Atlético Paranaense na Copa do Brasil, onde a Rascaeta quase arrancou o pé do cara, o Gabigol também, ele só expulsou o Davi Luiz, era pra ter sido três expulsos do Flamengo aqui no Maracanã. Você não vai ver isso acontecer com a gente. Você vai ver, aconteceu igual no Brasileiro de 2019, que a gente ganhou do Vasco de 1x0 em São Januário, o árbitro expulsou dois zagueiros nossos. Dois zagueiros nossos. Aí o Vasco virou e no final do jogo o cara ainda terminou o jogo com o escanteio a nosso favor. Isso você vai ver contra a gente, porque nós estamos muito fragilizados institucionalmente. O árbitro faz o que quer com a gente, não tem nenhum tipo de sanção contra ele, porque a imprensa não exige, pode fazer o que quer contra o Fluminense, que a imprensa não fala nada. E o árbitro, ele deixa de fazer determinadas coisas de acordo com o time, porque ele sabe que o ataque da imprensa vai vir duro. E eu te falo, um erro de arbitragem contra a Botafogo-Vasco-Flamengo, a imprensa cai em cima. Contra o Fluminense, os caras nem falam. Igual aconteceu hoje na transmissão. Falando sobre o time. Cara, me preocupou a entrada do Lerê. Posso estar enganado, mas, caraca, parece que o Lerê está gordo. Está gordo, o cara não está aguentando correr. A forma física dele, não sei se foi o uniforme que deixou ele gordo, não sei. Parece que o cara está gordo, irmão. O cara está fora de forma. Esse cara aqui no Volta Redondo, o cara corria em sol de meio dia, uma hora da tarde, moça bonita, igual uma flecha. Ninguém conseguia alcançar o cara. Pô, ele entrou hoje com zero vontade, irmão. Não sei se é porque, porra, de repente o Diniz falou para ele, cara, não vai para o ataque, só fica compondo a defesa. Não sei. Pode ser isso. Mas, porra, cadê aquele Lerê? Parecia uma flecha, parecia o Usambolt no Campeonato Carioca. Contra a gente mesmo. Fez gol assim, usando a velocidade dele. Pô, já estou começando a botar um asterisco aí na contratação do Lerê, cara. Eu achava que o Lerê, porra, ia vir com vontade, com gana, com disposição para vencer. para ser contratado de vez, que ia ser a nossa grande arma secreta aí na Libertadores e no Brasileiro. Porra, olha como é que o Lerê entrou. Zero velocidade, zero disposição e parecendo estar acima do peso. Aquele Thiago Santos entrou, mal, entrou, tomou um cartão amarelo. Porra, o Diniz bota o cara para compor o meio, o cara já, para dar um combate no meio, o cara já entra tomando amarelo. Mas também... O Isaac entrou, coitado. Sem condições de fazer nada ali, sozinho na frente. O David Braz entrou para reforçar a defesa. O Guga. Não, o Guga não. Mais quem entrou? Não estou lembrando agora. Entrou o David Braz, Lerê, Thiago Santos, Isaac. Não estou lembrando quem foi o outro. Teve mais um que entrou aí. Cara, meu Deus. Ah, o Manuel. O Manuel acabou segundo o árbitro fazendo pênalti, que na minha opinião não foi. Meu amigo, esse jogo de sábado, duas coisas. A gente tem que encher o Maracanã, tá? E os jogadores, reservas, tem que ser escalados para ganhar ritmo. Essa rapaziada tem que ganhar mais ritmo para ajudar o time durante a temporada. o Vinícius tem que poupar todo mundo. Não é só poupar, mas botar os caras para eles ganharem ritmo, para tentar nivelar um pouco eles com os titulares. Outra coisa, por que eu vou falar para você que o torcedor do Fluminense tem que encher o Maracanã? Não é porque... Ah, não vou para o jogo que o time é reserva. Não, não é isso, cara. É o Fluminense que está jogando. A gente foi para nove pontos na competição. Nove, não. Dez pontos. A gente precisa ganhar esses jogos para não deixar quem está na frente ali distanciar. Então eu vou para o jogo, você tem que ir para o jogo, não é porque... Ah, não vou para o jogo que o meu time é titular, não vou ver espetáculo. Não, não é isso, cara. O time precisa descansar, porque terça tem decisão. E a vitória contra o Cuiabá é vital. Vital para se manter bem no Campeonato Brasileiro, para ir com moral para o confronto contra o Flamengo. Então a gente tem que fazer a nossa parte no arquibancado. Não pode ficar com o pensamento de que como é o time reserva, eu não vou comparecer. Não, é o Fluminense que está jogando. Vale três pontos. E a vitória é fundamental. O Diniz se escalar o time reserva, não é porque ele não está dando importância para o jogo. É porque ele precisa poupar os jogadores para a batalha de terça, para a primeira batalha. E porque ele precisa dar ritmo para esses caras, pô. Jogador de futebol só adquire ritmo jogando, não tem outra forma. Pode treinar para caramba, mas se ele não entrar para participar das partidas, não vai adquirir ritmo. Você vê, o Guga, a cada jogo, melhora. O Lima, a cada partida, ele melhora. Aliás, o Lima fez uma grande partida hoje. Mas para isso, o cara tem que jogar, pô. O Guga hoje fez uma grande partida. O pessoal fica questionando o Guga aí. É um grande jogador, pô. Só que o titular da posição, que é o Samuel Xavier, está jogando para a caceta. Não dá brecha para o cara, pô. Mas para o cara que tem qualidade, tem. Agora, exigir dele a mesma rotação dos caras que estão jogando, é covardia. Mesma coisa com o Lima. O Lima, a cada jogo, melhora. Vou dar uma olhada na coletiva do Diniz agora, para ver o que ele vai falar. Quero saber aí da lesão do Alexandre, qual é a gravidade. Vamos ver se o clube informa, para parar essa loucura aí. E, galera, compra o ingresso para o jogo contra o Cuiabá sábado. E quem não comprou para o Fla-Fla ainda compra. Falta pouco. Aí parece para esgotar o setor oeste. A gente já esgotou o sul. Parece que já esgotou o leste. Só falta o oeste. Só depende da gente para que a gente seja a maioria esmagadora no primeiro jogo. E isso vai fazer diferença para a gente passar de fase e eliminar os nossos arquivais. Tá beleza? Manda ver nos comentários aí. Dizem o que você acha. Comenta aí. Se eu falei alguma coisa de errado, me corrija. Se faltou alguma coisa, acrescenta. Se eu falei demais, retira. Mas faz essa integração comigo aí. Essa interação, no caso. Nos comentários. Porque, além de melhorar a nossa comunicação, fortalecer o nosso canal de comunicação aqui através do canal, você ainda ajuda o canal a crescer. Tá beleza? Mais uma vez, saudações tricolores. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.